Seu Francisco foi pego de surpresa. O fogo destruiu a vegetação desse terreno em frente à sua residência e levou risco aos imóveis da rua Josino Araújo, no bairro Ipoeiras. O agricultor diz que todos os anos o problema volta a se repetir e ninguém é punido pelos prejuízos. Aí vem para uma pipocadeira, sabe? Aí quando eu saio aqui na calçada, o fogo vinha lá em cima, está acabando tudo já. Agora aqui, o fogo já tinha queimado tudo. O pessoal queimou esses terrenos aqui tudo, em estaca, arame, os arames não emprestaram mais para nada, tenho certeza. Aí o fogo desceu de cabeça baixa, queimando tudo. Faz, faz muito prejuízo a gente aqui por causa de estaca, caber a gente comprar arame, também tem que comprar, porque a fumaça pode ir com a gente, fica fedendo dentro de casa, tem que lavar o que é de roupa tudo. Então, isso é um negócio que esse fogo, todos os anos, e ninguém sabe quem é. O pior está aí. Se eu soubesse quem era, não era, mais ninguém sabe. Nos primeiros 12 dias de agosto, os bombeiros de Picos registraram 48 chamados para controlar incêndios. Um aumento de 30% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os incêndios já vêm nos preocupando desde o mês passado. Foi bem breve a questão dos inícios dos incêndios, geralmente esperávamos isso daí para o mês de agosto, mas no mês de julho já nos mostrou preocupante. Aqueles que ligam para a gente, informando sobre os incêndios, eles contam para nós o início, como é que foi o início dessas ocorrências. Eles dizem, só que eles não querem identificar. E nós precisamos da sociedade, nesse trabalho, cheguem junto ao Ministério Público, identifiquem as pessoas para que possamos tomar as devidas providências. Porque é crime ambiental, você desmatar. Vejamos que já tivemos um aumento de mais de 16% em relação ao ano passado. Agora no mês de agosto, já estamos, mês de agosto, dia 12, já estamos com 48 ocorrências. E em relação ao ano passado, que nessa mesma época nós tínhamos apenas 32, embora o número seja, vamos dizer assim, a diferença seja pouca, mas a extensão dos incêndios é que está nos preocupando. Tivemos um bom inverno, a vegetação cresceu, a carga de incêndio está maior, e com isso o perigo de pegar pessoas e residências. De acordo com as estatísticas divulgadas pelo tenente Hamilton Lemos, comandante do Corpo de Bombeiros, Picos já registrou este ano 218 focos de incêndios, a grande maioria em áreas florestais, o que dificulta o trabalho dos bombeiros. O que nos deparamos com mais frequência agora está sendo o incêndio florestal. É um dos piores que tem, porque não só desgasta a questão das pessoas que estão combatendo, como necessita de uma quantidade maior de pessoas. combatendo. A vegetação também perde-se bastante. Tivemos aí, semana passada, um grande incêndio aqui na Vaca Morta, com uma frente de incêndio de mais de 3 quilômetros. Então, é uma devastação muito grande para a vegetação. Os bombeiros têm realizado palestras no sentido de sensibilizar a população a evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos. O tenente Hamilton Lemos alerta que a prática é considerada criminosa pela legislação ambiental. O Código Penal tipifica, né, no artigo 250, que é crime ambiental você colocar fogo ameaçando não só a fauna como a flora. Existe também uma lei chamada de lei do meio ambiente, que também pune as pessoas com reclusões, inclusive. Então, nas terças e quinta-feiras, o Corpo de Bombeiro, a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar vai estar continuando as rondas nos locais onde mais acontece esse foco de incêndio, procurando identificar as pessoas e, no primeiro momento, na fase preventiva, explicando o porquê que não deve se fazer isso. Colocar fogo em lixo, que a gente vê que é uma questão cultural das pessoas. Mas, em não havendo jeito, vamos partir para a parte da sanção.